Flávio, eu descobri mais uma pesquisa. Você acredita que de acordo com um estudo realizado em Londres, a quinta-feira é o melhor dia para dar aquela cutucada, aquela... sabe? É que na quinta-feira o cortisol, uma substância que aumenta a energia sexual, diminui o estresse, chega no seu ponto máximo. Ou seja, a quinta-feira é o melhor dia para dar aquela velha e boa cutucada. Segundo um estudo realizado em Londres, a quinta-feira é o melhor dia de dar aquela velha... Não tem nenhum sentido não. Qualquer dia é importante entrar no clima, né? Fazer o clima se preparar porque o dia a dia da gente, que é interessante, não adianta a gente querer forçar numa quinta-feira, aí priorizaram na quinta-feira. O senhor ainda namora, assim, com bastante frequência, ainda a pipa do vovô ainda sobe? Como é que tá o sistema? Com um jeitinho, vai. A pipa do vovô não sobe mais. Eu acho que namorar é bom todo dia, né? E não é? Eu gosto dele. Agora vai gravar comigo. Vai fazer o quê? Qual o tema? Vamos gravar, vamos falar sobre o tema. Uma pesquisa foi feita aí que a quinta-feira é o melhor dia de dar aquela cutucada no véio. De nhanhá, de nhanhá, de nhanhá, de nhanhá. No véio. Cuto, cutucada. A minha parecia não tem dia certo não. É o dia de subir, né? É, aí é que tá. O problema é esse. A senhora também não dá uma cutucada há muito tempo. Não. Então por quê? Porque tá faltando namorado? Não, não tem demais assim, eu queira, porque eu me dou respeito. Como é seu nome? Leandro. Leandro, tudo bom, Leandro? Tudo e você, Jota? Eu estou bem, Leandro. Tô muito feliz, muito animado, muito feliz. Feliz. Você ganhou o quê pra estar tão feliz assim? Eu acho que o estímulo mesmo é você estar à vontade e estar tranquilo, porque não adianta você queira forçar uma coisa que você não tá com cabeça pra aquilo. Eu sei. Papo de quem não aguenta muita coisa, não? Saiu um estudo, que foi realizado lá em Londres, que a quinta-feira seria o melhor dia pra dar aquela... Catucada. É, tô querendo dizer que só catuca uma vez na semana. Porque depende também muito do parceiro, depende do jeitinho também, né? É. Uma mãozinha. Uma mãozinha? Uma mãozinha? É, é um jeitinho, né? Um jeitinho. Ah, o fio terra. É. É verdade? Tu sente isso? Eu sinto isso todos os dias. A minha cortisona é boa. Sei não, hein? A minha também. É meio estranho isso, não? Não, eu tô bombando todo dia, velho. Tô... Tá dando conta do recado, né, cara? Todo dia. Muito bem, meu filho. Dê conta todos os dias, viu? Então se você não der conta, vem um e toma, viu? Hã? O senhor ainda dá uma namorada ainda? O senhor tem namorada? Não, eu sou casado. O senhor não tem uma chona e ainda namora? Se der pra aparecer, eu quero, né? Pra mim, né? O homem não quer mais uma chona de um, quer demais, né? Ah, entendi. O senhor quer mais de uma. É isso aí. Sua esposa não sabe disso, não é? Mas pode saber pela câmera, né? Bem agora. Isso aí é história de carotinha. Eu sei. Londres já é. Aqui é Brasil, aqui é outra coisa. Aqui é outra história. Brasileiro quer dizer que tem mais pegada. Tem mais pegada, tem mais... Pontualidade. E mente mais também. É verdade, com certeza. Não é o meu caso. O meu caso é... Eu mando bem todo dia. Todo dia. Sério? Poxa. Todo dia a dia. Todo dia a dia. De que? Nha, nha? A mãe não tá conseguindo mais dar... Caralho, tô ainda. Não, tô. Ainda tô batendo cartão. Com a cachaça. Com os dois. E você? Eu o quê? Você gosta de namorar? Todo dia. Namoro todo dia. Tem namorada mesmo? Eu tenho, eu tenho. Tem mesmo? Tem. Oi. Eu tenho, senhor. Eu tenho, tá certo. Eu não acredito muito nisso, assim, porque pra mim todo dia é dia, sabe? Sempre as pessoas, assim, de mais idade... Tipo... Os idosos, né? Tem certa dificuldade, então talvez tenha que esperar o cortisol chegar ao seu pico máximo. Meu filho, você... Tá chamando a atenção de muitas pessoas, viu? Oh, não. Oh, yes. O mais importante é a mente da pessoa e a parceira. Se fosse eu, assim, eu. Será? Nossa! Meu Deus, minha menina ia ficar morta. Meu Deus. Se fosse eu, será? Talvez, não. Não tem que dar respeito. Vai voltando ao assunto. Você é casal do solteiro? Eu tenho namorada, cara. E essa sonômaga, quem acha disso tudo, hein? Desse assédio todo? Falar a verdade, ela nem assiste. Assiste não, é... Não, pra... Não tem raiva, bichinha. Coitada. Porque eu assisto e iria, viu? É melhor, né? É melhor. Tomar conta de... Tomar conta, viu? Tem que tomar conta do que é da pessoa, viu? Agora, eu garanto, do outro lado você ia querer sim, com certeza. A mim, não. Não, mas o outro lado... Hã? O outro lado? Mas como é que tá a sua vida amorosa? Eu tô bem. Eu tô namorando muito. Melhor agora, né? Ué, poupa! Os seus olhos é lindo, Jota. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. No caso, eu sou safadinho. Eu não sou safadinho, não, porque você é o safadão, né? No caso. Você chama a atenção de muita gente, viu? Não é só de homem, não. De mulher também. Adultos, crianças, jovens. Novinhas, novinhos. E aí, Jota? Vai descer do muro ou não? Descer do muro? Como assim? É, tem que fazer uma escolha. Você tá no muro. Flávio, e aí? Desce ou não desce do muro? Não! Eu que parei pra falar com ele. Tá vendo você?